O mote do texto é esse. Então, quando aparecer isso, você já sabe que lá você tem que dar uma pequena valorizada, um pequeno toque. Vamos lá, vamos ver, vamos lá. Sabe como montar um guarda-roupa no Vim Folha sem comprar nenhuma peça de roupa? É assim. Passe em uma das lojas Cori e aproveite para conhecer nossa nova coleção em Cedapura e preencha uma ficha. Você vai concorrer a um guarda-roupa completo com todas as peças básicas que você precisa para o dia a dia. Além de concorrer, você também passa a receber por e-mail todas as nossas promoções e ofertas. Gostou? Cori, o básico fundamental. Ficou bem legal, ficou bem legal. Ficou bem legal, ficou bem legal. Ficou bem legal, ficou bem legal.